E aí pessoal, estamos aí para mais um podcast, hoje falando sobre Pense Nisso, e nós vamos trazer aqui um cara bem bacana para contar um pouco da história dele, para contar o que ele tem feito atualmente, do que ele já fez, e trazer alguns conceitos para nós aí para que possamos pensar também no final desse podcast. Hoje temos aqui comigo o Pedro Oldoni, eu acho engraçada a vida, porque o Pedro Oldoni foi jogador de futebol, ele é ex-atleta de futebol, hoje empresário de futebol, né Pedro? Exato. Então o Pedro jogou no Atlético Paranaense, eu sou torcedor do Curitiba Futebol Clube, o figura fez gol no meu time, eu não gostava dele. E aí hoje o cara está sentado aqui na minha frente, né, e a gente vai conversar um pouquinho, vai trocar um pouquinho de ideia, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, muito bom, e vamos conversar. O que você acha? Vamos, estamos aí à disposição, quando você me chamou e comentou, achei muito legal e fiquei muito feliz, porque com certeza onde estou hoje, você tem uma contribuição nisso, então, seu pedido é uma ordem. Legal, é porque a gente trabalhou um pouquinho junto também, aí ele vai falar um pouquinho disso lá na frente também. Valeu, Pedrão, vamos lá. Para a gente começar isso, você foi jogador de futebol e eu acho engraçada a tua história, porque você começou de um jeito meio diferente do resto do pessoal, né, principalmente do que diz hoje em dia com relação ao futebol. Mas lá na época, quando você começou, você já começou meio fora da idade, né, um negócio meio diferente. Aí você pode contar um pouco como é que foi essa história do princípio do Pedro Aldônio no futebol, que é uma história bacana. Não, verdade. Bom, primeiro é um prazer, igual eu falei, estar aqui, é muito legal, parabéns pelo trabalho, pelo projeto e tenho certeza que vai ser um grande sucesso aí como você tem feito. Então, boa sorte e que Deus abençoe. Amém. Falando um pouquinho sobre essa pergunta, claro que hoje muita coisa mudou, né, não só no futebol, como na nossa vida, né, coisas bem. Se há dois anos atrás era diferente, então há 10, 15 anos atrás mudou muito a internet, quem imaginaria que a gente estaria em um podcast hoje. Então mudou muito. E no futebol também não é diferente disso. Então, hoje seria até mais difícil acontecer o que aconteceu comigo, mas realmente a minha história é um pouco atípica, ou muito atípica, porque não vejo, assim, algo tão parecido do que aconteceu. Então, com certeza foi Deus fazendo as coisas na minha vida e eu sou muito grato a Ele pelo que aconteceu. Então, assim, mas foi bem diferente. Realmente, eu comecei minha carreira muito tarde, tinha 18 para 19 anos, no futebol as coisas acontecem muito rápido, acontecem com os meninos que saem de casa e vão jogar futebol com 10, 11 anos, começam a estar em clube 12, 13 anos. Tem toda aquela caminhada de categoria de base e tudo mais. E eu não, eu comecei já nos juniores, né, que na época era chamado juniores, hoje é sub-20. Então, eu já comecei nesse último ano de sub-20, de juniores, já prestes a estourar a idade que chama para entrar no profissional. Então, não tinha tempo, ou era aquele ano ou não era mais. Ou acontecia ou acontecia. Ou acontecia ou acontecia, não tinha outra opção. E as coisas aconteceram, né, então foi bastante rápido o que aconteceu na minha vida. Como é que você chegou a começar a jogar? Foi fazer uma peneirada, foi o quê? É, foi. Na verdade, assim, futebol, igual o momento hoje, né, eu sou pelo menos nessa linha, eu acredito muito em dom, talento, e você, claro, depois disso, você lapidar isso. Mas, para mim, o start é o talento. Para mim, o start, para começar as coisas, é um dom. E futebol, eu acho que, assim, esporte em geral, e algumas, claro que outras profissões, talvez menos, mas futebol e esporte, eu acho que leva muito esse lado. Você começa com o talento e depois tem que lapidar. Não adianta, lógico, o trabalho, isso tudo sobressai muito, mas a pessoa tem que ter uma certa dose de talento. Como não tem como medir talento, eu acredito que tem que ter um certo ponto, aí. Então, o futebol precisa disso, e para acontecer as coisas, e poder, a partir disso, trabalhar. Então, assim, eu acredito que eu tinha talento para poder acontecer em um ano, senão não teria, que não dava tempo de eu ter trabalhado. Não tinha como. Mas, eu sempre também me destaquei desde novo. Eu comecei no futebol profissional tarde. Comecei com 18 para 19 na categoria de base. Mas, desde muito novo, eu já era destaque na minha rua. Falei, na rua, eu falei, é. Na rua, eu era destaque. No colégio, eu era destaque no colégio. Na escolinha, eu era destaque na escolinha. Então, assim, não era por acaso. Eu já tinha certos destaques nos lugares que eu frequentava. E aí, por opção da vida e, talvez, comodismo, eu não fui fazer uma avaliação cedo e as coisas passaram. E aí, quando eu resolvi fazer a peneira, eu estava na faculdade já, fazendo engenharia civil. Então, eu mudei de engenheiro para jogador. Jogador de futebol, cara. Mas, enfim. E aí, quando eu fui fazer a avaliação já com essa aqui, hoje em dia já nem existe mais peneira. Hoje é outro formato. Mas, na época, eu ainda tinha aquela peneirada que ia sem meninos, ficava dois, três. Aí, eu continuava observando. Eu fiz essa peneira, passei e aí começou o meu processo, que eu entrei no futebol. Enfim, aí tem uma história longa, mas foi pela peneira, foi já com uma idade avançada. E as coisas aconteceram, graças a Deus. E uma coisa interessante, né? Que você foi persistente, porque algumas pessoas não acreditavam, né? Que ela dizia assim, cara, não tem como jogar bola. Nunca jogou uma bola. Teve uma história que você me contou disso que falaram, né? Não, verdade. Isso aí eu já tinha, no caso, passado. É porque, assim, a peneira é o primeiro passo, é o primeiro degrau. Então, assim, eu já tinha passado na peneira e eu tava já no Atlético Paranaense, na categoria de base. Mas ali tem jovens que estão ali... Há anos jogando? Eu disse, desde os 12 anos. E aí o pessoal falou, cara, você nunca jogou futebol. Vamos ver o que vai acontecer. Porque pelo meu biotipo, né? Por ser alto e tal, vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, sem acreditar muito. Na verdade, sem acreditar nada. Tipo o pessoal jogando você, tipo assim, larga, larga, larga. Vai, isso aí é persistente. Isso aí não atrasa, não reclama e tal. Vai deixando aí pra ver até onde vai. E as coisas realmente foram acontecendo. Então, assim, isso também é muito ponto de você acreditar em você, né? Eu hoje, eu tô até melhor do que eu era na época. Claro que você tem muitas dúvidas. Você, às vezes, acaba não se dando o devido valor. E aí, em muitos momentos da vida, você acaba perdendo oportunidades por isso. Por não se conhecer. E por achar que os outros são melhores, enfim. Mas, nesse momento, eu acreditava em mim. E eu tinha plena certeza, assim, também, porque muita... É outra coisa que eu também gosto de falar. É que eu sempre tive, né? Muita fé em Deus, assim. Então, assim... Mas a fé, até... Isso não sei se é verdade ou se é mentira. Verdade ou mentira, não. Não sei se isso é real ou se eu que... Pra mim, é verdade. Quanto mais você conhecer, mais você tem que ter fé. Quanto você conhece pouco, com a tua fé já basta. Por exemplo, eu não sabia da dificuldade toda que era o que eu fiz. E ir pro interior depois de ser emprestado, de fazer todo esse processo. E pular etapas e conseguir ser atleta. Então, eu tinha plena certeza de que eu tinha a fé que ia dar certo. Você acreditava. Eu acreditava. Mas, assim, eu acreditava, querendo ou não, porque, de certa forma, eu não sabia da dificuldade. Entendeu? Se eu soubesse, eu teria que ter mais fé do que eu tinha. Eu falo, hoje, por exemplo, a minha fé tem que ser maior. Hoje eu entendo essa dificuldade toda. Eu ia ter que ter uma fé muito maior do que isso. Mas, claro, que as coisas vão acontecendo. Você vai acreditando cada vez mais e também ganhando confiança. É, tem uma frase que o pessoal usa, assim, que é bem clichêzão. Assim, não sabia que era tão difícil, foi lá e fez. Ou não sabia que era impossível e foi lá e fez. Você não sabia da dificuldade. Ah, vou fazer, velho. Então, mais ou menos é isso mesmo. Você, assim, você tem fé porque você não sabe da dificuldade que é. É, faz. Eu acredito. E as pessoas, às vezes, quando vem a dificuldade, aí ela barra, né? Ela para. Porque daí ela fala, pô, vai ser muito difícil, eu não vou conseguir. E aí que eu acho que você tem que ter fé mesmo e passar por cima disso. Teve uma coisa interessante que uma vez a gente estava conversando e você comentou. Foi quando você chegou lá no interior, né? Falei assim, cara, cheguei da capital aqui, eu tenho que botar a banca. Por mais que eu não saiba porcaria nenhuma. Não, então, esse foi um negócio legal isso aí. No Atlético eu cheguei, não ia jogar, né? Voltando um pouco na primeira pergunta ali que eu acabei pulando. E quando eu cheguei no Atlético, eu fiquei treinando e tal, mas eu não ia jogar. O pessoal falou, cara, você não vai jogar aqui porque você nunca jogou. Tem o pessoal jogando desde novo. Você não está preparado. Você nunca jogou futebol e tal. Você vai ter que ser emprestado. E aí eu falei, putz, beleza. Vou ser emprestado então. E aí que eu falei, eu tinha certeza que eu ia voltar. Mas esse trajeto é muito difícil de acontecer no futebol. Hoje em dia, por exemplo, nem acontece mais. Não existe mais hoje um menino sair do Atlético Paranense, do Coritiba, por exemplo, e ser emprestado para a categoria de base do interior. Se for para acontecer isso, o cara manda ele embora. E aí ele segue o caminho dele. No meu caso, eles me emprestaram. E eu fui para o interior, depois acabei voltando e fui para o profissional do Atlético. Mas enfim, quando eu cheguei lá no interior, quando me chamaram para ir para lá, eu ia. Nunca tinha jogado futebol, assim, profissionalmente. Nunca tinha jogado um jogo, né? Nunca tinha disputado uma competição de futebol de campo. E aí quando o pessoal me chamou aqui, eu só estava treinando no Atlético e falaram, vou te emprestar para o Cianórdia para você ter uma experiência, para ver o que vai acontecer. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com você. E eu fui. E aí quando eu cheguei lá, o pessoal falou, cara, está chegando um homem agora, né? Está vindo um cara do Atlético Paranaense aí que vai resolver para a gente. E mal sabiam. Vai debulhar. E mal sabiam eles que eu nunca tinha jogado bola na minha vida. Eu acho isso fantástico, velho. E aí que eu falo. Cara, mas eu não me fiz de coitadinho. Eu não menti, momento nenhum, cheguei lá. Chegou, eu sou o cara. Mas eu também não falei, né? Porque futebol, futebol não na vida. Isso é algo que eu gosto de passar. Você não pode ser coitadinho. Você tem que ter humildade, que é uma coisa. Mas não ser coitadinho. Você chega num lugar desse e fala, ó pessoal, tudo bom? Eu vim aqui porque eu nunca joguei, eu preciso aprender. Cara, os caras tinham me engolido. Então eles falaram, não. E eles estavam com a ideia de que eu era o cara? Eu comprei a ideia. Eu cheguei, ó. Vocês caras estão achando que eu sou fera. Eu vou mostrar que eu sou melhor do que eles estão pensando. Mas lógico, depois disso também você tem que agir. Não adianta também só ficar na fala. Então aí de cada treino eu era dois vezes por dia. E aí as coisas, aí os pessoal realmente chegou, o cara mesmo. E aí a ideia foi... Chegou arregaçando, né? Cheguei muito bem. Então assim, teve quarenta e poucos jogos. Jogos, eu fiz quarenta e poucos gols. Então foi um negócio muito legal. E aí foi que depois de um ano eu voltei pra cá e a minha carreira no profissional começou. Mas essa é uma das coisas que eu gosto de passar assim pra até em relação, pense nisso. Que é isso, é muito... A diferença de você ser humilde e você ser coitadinho pra você não se ficar se fazendo de coitado que as pessoas não respeitam o coitadinho. Elas não... Elas acabam de terminar o cara. Exato. Elas executam. E você tem que ter humildade. Você não precisa passar por cima de ninguém. Não precisa fazer nada de errado. Mas não precisa se pôr pra baixo também. Então faz o teu trabalho, acredita em você e não seja coitadinho. Faz a tua parte com humildade, mas vai dar certo. E vai dar certo. E aí você veio pro Atlético e começou a jogar. Daí eu voltei pro Atlético. E aí quando eu volto pro Atlético, que foi ali quando todos os meninos que estavam na categoria de base há tantos anos acabaram não subindo. E eu que nunca tinha jogado, acabei subindo pro profissional. Então, assim, é coisa que... Difícil de acontecer de... Quem tá aqui tantos anos acabou não subindo. Eu que não tinha jogado, fui pro interior, voltei e acabei subindo pro profissional. Então é algo bem raro, assim. Eu pelo menos não lembro de alguém ter acontecido. E você era meio mala na época, né, cara? Porque você queria ser jogador e futebol e foi chamado pra ser modelo também. Não, na verdade... Isso aí foi antes, né? O cara meio jogador, meio modelo, vai na Hebe e aí não dá certo pra ir na Hebe. Você é cheio das histórias, velho. Antes de jogar, eu tinha que ganhar dinheiro de algum jeito, né? Porque eu tinha que ganhar um troquinho. Eu fazia faculdade duro, não tinha como. E aí tinha, na época, fazia uns trabalhinhos de modelo ali. Mas pouca coisa também. Nunca foi muita coisa assim. Uns desfilinhos ou outros. Uma propagandinha curta ou outra. E aí depois eu comecei a jogar e aí essa carreira meio que terminou também. Parou por aí. É. O animal começou, mas foi legal. Teve um dia que a gente tava conversando, tem umas situações, tem umas questões bem pitorescas, né? Qual foi a mais pitoresca da sua vida? Em qual sentido? Que você participou, assim, que você impactou muita gente com as suas atitudes. Aquela matéria do jornal, assim, tal, que foi um negócio bem bacana. Você pode falar sobre isso ou não? Você gosta dessa? Eu gosto, cara. Porque eu sou coxa branca. Da matéria do poodle, você fala? Isso, da matéria do poodle. Verdade. Essa aí, cara. Essa aí até também foi um... Hoje em dia, com certeza, não teria repercussão que teve. Não teria. Porque, assim, hoje em dia tá todo mundo no Instagram toda hora com cachorrinho, seja qual for. Bem tranquilo. Tudo tá meio que... Bom, eu não sei... Tem uma linha um pouco diferente. Não sou tudo liberado pra toda hora e qualquer um pode fazer qualquer coisa. Eu acho que tem leis de Deus e do homem e a gente tem que seguir isso, né? Sim. Enfim. Mas hoje você pode fazer qualquer coisa e ninguém pode reclamar, né? Não tem? Hoje é muito mimimi. Na época eu não tinha essa, não. Você foi pra cruz, velho. E aí todo mundo raizão. E aí eu fiz os três gols na época no Maracanã, já no profissional. E quando eu volto, tinha matéria, televisão, tal, jornal. E aí um dos jornais em Curitiba foram na minha casa fazer uma entrevista. E, cara, o pior é que assim, ó. Eu só tinha... Minha mãe e minha irmã tinham um pudo e minha tia tinha outro. E eu não sei o que ele tava fazendo lá em casa naquele dia. E aí estavam dois, um preto e um branco. E aí fiz a matéria, tirei foto sozinha, com a família, com todo mundo, pra sair no jornal no outro dia. Na hora de ir embora, o cara da revista, do jornal, tava pra sair e o portão ia abrir. Ela falava, ah, segura o cachorro, pro cachorro não fugir, né? Não sair. Aí eu segurei e aí, ah, tira uma foto, cara. Eu, não... Não, não, na inocência. Qualquer um ia tirar foto ali. Não tinha como você... Não era nem negar, era... Beleza. Aí eu botei embaixo de cada braço e... Aquele clique. Foi a foto quando eu fui... Foi a capa de jornal. Aí quando eu fui pro treino no outro dia, tava na época, ainda tinha jornal na... Nas bancas? Não, jornal no sinaleiro. Lembra que vende um sinaleiro no jornal? Isso, sim. E aí eu, no sinaleiro, a minha capa... Na capa do jornal, eu com os dois pudos ali. E mesmo ali, eu não achei... Nem se ligou, tá tudo certo. Acho legal. Aí depois começou... Virou piada, virou apelido. Isso aí me prejudicou muito em relação, assim, a parte de futebol, me atrapalhou bastante. Uma besteira, né, cara? Foi. Mas assim, acabou que, enfim, isso atrapalhou. Mas também foi, de certa forma, algo pra crescer, pra aprender. E... Hoje, por exemplo, não tira foto com o puto. Não parou com isso. Parei com isso. E o legal é que, aquele dia, a matéria lá, até você me quebrou, porque eu tava fazendo uma apresentação em um lugar, eu não tinha lido as letrinhas menores. Ah, verdade, é. Fiat da mãe. A gente foi fazer um trabalho aí e tal, ele foi fazer uma palestra, eu tava com ele. E aí eu peguei e mostrei a capa do jornal, tava pra dar uma zoadinha, né, que a gente gosta de brincar, afinal de contas, né? E aí ele colocou, é, mas a parte de baixo você não falou, né? Quantos gols em quantos jogos você fez naquele ano? É, então, ali tem a matéria, é pra falar sobre isso, né? Sobre isso, né? Até quarenta e poucos gols em quarenta e tantos jogos. Com quarenta e nove gols em quarenta e três jogos. Mas a matéria, o escrito passa despercebido. Passou despercebido. Então, é uma coisa que você fazia muito bem, né, cara? Gol. É. Cara, o meu, então, assim, igual eu falei de talento, dom. Eu acho que isso é dom, talento, lógico, que a gente aprimora. Eu sempre, nunca fui, assim, um cara tecnicamente habilidoso ou tecnicamente forte, habilidoso. Mas era muito, em relação à parte física, muito forte, muito rápido. E sabia finalizar bem, me posicionar bem. Então, acredito que isso é trabalho, mas, assim, é feeling, é dom, é coisa natural tua que você tá ali, faz gol que nem você sabe como. E qual que é a rotina de um jogador de futebol, né? Naquela época, ela é diferente de hoje, como se fosse muito tempo atrás, né? Mas é... É, tô ficando velho, mas faz uns 20 anos, pelo menos, quando começou, é 2000, e vai fazer 20 anos agora. É, já foi intervindo. Então, 18, 19. Cara, mudou... A rotina mudou muito? Como é que era naquela época? Como é que é hoje? Já que você, hoje, como você é empresário de futebol, você tem condições de acompanhar hoje. Sim, o que mudou, assim, na verdade, é se treinava mais tempo, mas menos intenso. Então, assim, como é hoje em dia mais intenso, é menos tempo. Por exemplo, eu tinha pré-temporado, vamos supor, porque é agora que começou o início do ano. Na minha época, a gente dormia no CT, ficava lá 15, 20 dias, concentrado, e treinava três períodos. Treinava seis da manhã, treinava onze, treinava três e meia. Então, coisa que não existe hoje em dia. Hoje, isso aí, quando fala o que fazia, fala, cara, isso aí é uma piada, isso aí não tem mais. Então, assim, ficava correndo em volta do campo, era um trabalho totalmente diferente do que é feito hoje. E durante a semana também, lá tinha muito mais treino nos dois períodos, que chamam, de manhã e de tarde e tal. Hoje em dia, é difícil ter dois períodos, é mais um período, ou de manhã ou de tarde, mas enquanto a partida, a intensidade do trabalho é muito mais forte hoje. Então, hoje, durante o jogo mesmo, enquanto você dá três piques curtos, na época, você dava três trotando. Então, assim, a intensidade, a rapidez das coisas que estão acontecendo, está muito mais intensa. Então, assim, não digo nem quilômetros, para ser sincero, eu não sei quanto que corria na época, quanto que corria hoje. A quilometragem talvez não mude tanto, mas a intensidade dessa quilometragem muda bastante. Então, o desgaste, ele aumentou muito. Assustadoramente, né? Então, assim, hoje tem que estar muito mais bem preparado. Mas como também hoje as coisas são muito mais evoluídas, você também consegue se preparar muito mais. Então, uma coisa puxa a outra. Como antes era menos preparado, você corria menos e menos intenso. As coisas evoluíram, ficaram mais preparados, está mais intenso. Então, é natural, a evolução de tudo. Tudo acho que evoluiu e o futebol normalmente acompanhou a evolução da parte física, de toda essa questão. E hoje a gente tem, né? Ser jogador de futebol é um sonho em uma boa parte dos meninos do Brasil, né? Bastante. E como é que é esse negócio, lidar com esse sonho? Porque hoje você começa a lidar com jogador de futebol, essa questão de ser empresário e tal. Você começa a fazer isso já bem cedo, né? Com as crianças praticamente. Olha, foi o que eu disse no início ali. Jogar futebol, todo mundo pode dizer, porque é muita gente, né? Mas vai. Jogar futebol, todo mundo quer ser jogador. Todo mundo popular, eu acho que é o esporte mais popular do Brasil. Acho não. Com certeza é o esporte mais popular do Brasil. Enfim. E aí, toda criança vê uma bola, o brinquedo mais barato e que faz mais coisas é bola. Então, assim, no Brasil, a primeira coisa que o filho nasce é se dá uma bola ou vira alguma coisa, vira bola. E aí, pelo futebol, também comercialmente, ser muito importante em relação à parte comercial, ele é mais visto. Então, tudo também que aparece mais, você acaba tendo mais visibilidade, você acaba se interessando mais. Então, acho que também, isso muita coisa, uma puxa a outra. E aí, todo mundo, toda criança quer ser jogador. Toda criança quer ser jogador de futebol. e, cara, muitas delas, poucas vão conseguir. E a questão do jogador, que eu acho, é que muitas acham que vão conseguir. Já, o funil, ele aumenta para diminuir. E no resto das profissões, eu costumo dizer que vai, o funil realmente vai diminuindo. No futebol, é meio um funil inverso, assim. Porque você, fala, todo mundo também, quem não vai ser jogador, fala, quero que meu filho seja médico. Porque acredito que médico também, é, ganha dinheiro, né? Rentável, bem. Então, você fala que, ah, quero que meu filho seja médico. Passa cinco anos, fala, putz, se ir para médico, acho que vai ser difícil, hein? Quando chega nos 14, a linha de corte, já, dos dez pais que falavam isso, oito já falavam, meu filho para médico, você não serve, não vai ser médico. Já cortou 80%. E aí, dos dois, vai começar a tentar ali. No futebol, passa ano, o cara tem cinco, tem seis, tem oito, tem quinze, tem vinte, o cara continua querendo ser jogador. Então, assim, não tem essa linha de corte. E aí, a questão é que eu vejo, é que todo mundo fica falando muito em sonho. Ah, porque o sonho é ser jogador, porque o sonho, eu quero ser um sonho. Só que isso é, quem sou eu para querer mexer com o sonho dos outros? Até porque você mesmo conheceu o tal e disse, pô, vamos lá. Exato. Mas, assim, tem muitas vezes que eu vejo que é mais um querer do que, uma ilusão mesmo do que um sonho. Porque tem muitas pessoas, com todo respeito, que não tem condição nenhuma de ser jogador de futebol. E continua com aquele sonho, continua tentando. Cara, muitas vezes o talento dele está em outro lado. Aí que eu acho que o fundamental é você, e se pense nisso, é você se conhecer. Eu acho que o ponto, quanto antes você se conhecer, antes você vai se achar na vida e vai conseguir estar no teu propósito. É claro que isso não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria milionário ganhando onde vamos fazer. Então, não é fácil. Lógico que não. Mas a parte fundamental é você se conhecer. E aí, quando você se conhece, vai entender que, cara, para o jogador, você mesmo vai ter que ter um estalo e falar, para o jogador, eu não sirvo. Mas é difícil você ver isso, e é difícil também quem está fora falar para, ó, cara, segue outro caminho, que esse aí não vai dar. Então, assim, eu vejo isso. Muitas vezes, umas coisas que me pergunto, que tem muito, ah, me ajuda, me coloca num clube, me faz peneira, me leva meu filho, me leva meu irmão, me leva meu tio, me leva meu vizinho. Todo dia tem um cunhado pedindo. Eu imagino que tem sempre gente, eu já te mandei uns 10 pelo menos. Então, assim, cara, aí você começa a ver, na escola era o melhor, por isso que eu falei no início lá. Ah, pô, mas se na escola, se quer ser o melhor na escola, é normal. Mas pergunta para esses meninos se eles são os melhores na escola. Já não é, na rua deles, hoje em dia não joga na rua, mas na escola é melhor, ser o primeiro a ser escolhido, quando tem aqueles dois times que um para cada lado, aí começa, ser o primeiro a ser escolhido, não, sou o penúltimo, não, isso é a sonha, não pode parar. Entendeu? Aí vai na escolinha ali, no sintético, mesma coisa, ninguém comenta, ninguém fala nada, porque assim, isso é natural hoje, a oportunidade, ainda mais no mundo que a gente está, as oportunidades elas surgem, quem é bom aparece a oportunidade. Então assim, você vai numa pelada, seja qual for, de esquina, você vai se destacar e vai ter alguém comentando, vai ter, cara, esse cara é bom. Você vai jogar na escolinha ali, nos teus amigos ali, na escolinha do teu bairro, todo mundo vai saber quem você é no bairro. Na escolinha, todo mundo vai saber. No outro jogo, vamos falar, olha lá, se o mar está chegando. Aí no outro jogo... É no meu caso, não diriam. Não, né? Não, só se eu fosse o dono da bola e ainda nem assim. Você vai falar, deixa a bola com a gente e a gente vai jogar, velho. O seu mar está chegando, vamos embora. Tipo isso, no futebol não rolava, velho. Então assim, todo mundo já começa a ter oportunidade, aí o professor já começa a ver que ele é diferente, já indica para outro, aí o outro vê, já fala para alguém. Então assim, as coisas vão começando a acontecer. E se isso não aconteceu, até 15 anos, com todo o respeito, não é o que você sabe fazer de melhor. Você pode gostar, você pode, não sei, se é bom, talvez, mas não é o que você vai ser diferente para ser um jogador. E como que é emocionalmente para você chegar para um pai de um suposto sonhador em atleta e dizer assim, cara, não dá. Como é que é isso, velho? Cara, na verdade, eu não gosto de falar, igual eu falei, eu não gosto de matar sonho de ninguém. O que eu falo, até esses dias, esses dias não, acho que foi ontem, me ligou para falar, queimou, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu falei, cara, faz o seguinte, eu meio que mostro o que ele tem que fazer e aí ele entende, se ele não fizer aquilo lá e não der certo, pode parar, mas eu não falo, pode parar, só eu mostro. Cara, faz o seguinte, leva teu filho em tal lugar para fazer lá uns treinos e aí vai acontecer, se ele se destacar desses treinos, ele vai continuar lá. Não continuar lá também, se ele continuar bem, ele vai continuar se destacando, ele vai ser, vai para o jogo, pelo time, no jogo ele vai se, as coisas vão começar a acontecer. Se ali já começar a demorar, ou depois ligar com o perseguidor, ah, porque o treinador, ah, porque a bola, ah, porque o campo, não tem essa, ninguém rasga cheque em branco. Se o cara chega ali e não começar a mostrar, já não pode parar. Não adianta, larga as botes, vai estudar e... Vai fazer outra coisa. Não, é duro, verdade, mas assim, é que eu sou daquela linha que, cara, é melhor você, sei lá, qualquer tipo de vendedor, manda um exemplo. Pô, vende celular. Cara, você vai ser o melhor vendedor de celular do Brasil por algum motivo, porque é teu talento, você sabe vender, sabe se comunicar, você gosta de jogar futebol. Talvez não tá no jogar futebol, talvez você vai ser o melhor vendedor de Curitiba de celular, você vai estar milionário, você vai estar todo mundo conhecendo, vai poder passar a tua verdade para as pessoas, ó, eu sou, faço assim, faço assado, transformei o modo de vender celular. Então assim, ah, vai ter que se conhecer para chegar nesse ponto. Mas jogador, todo mundo quer ser e não vai, não vai conseguir, 95% não consegue chegar. E aí o que eu acho dolorido é que vai chegar com 20, 21 anos, hoje até menos, porque as coisas estão muito rápidas no futebol, então se não aconteceu nada dos 16, vai ser muito difícil conhecer. Então vai, com 17, 18, 19 não aconteceu, o cara vai ter que sair do zero e aí começar a buscar alguma coisa. Ou 20 anos, pior ainda, tem rapazes que me chamam com 21. cara, 21 anos no futebol já não vai dar certo. Ele já está atrasado para a vida já, ele podia estar se formando, ele podia estar começando a fazer outro curso, de algum curso, de alguma outra coisa. Então assim, aí vai começar do zero. Então isso, para mim, é pior. Eu acho melhor tentar ele entender ali com 16, 17. E aí pode ser que esteja no futebol o trabalho dele, mas sendo um preparador físico, sendo um treinador, sendo um nutricionista. Na área física, na área nutricional. Exato. Então assim, aí é, enfim, vai ser feeling. Futebol traz muito glamour, É, que também as pessoas só veem... Só que é uma ilusão esse negócio, né? Só veem... É igual eu falei, por exemplo, eu tinha até comentado do médico, né? Todo mundo acha que... Médico tem que uma boa parcela, para ser sincero. Sei lá quantos por cento, mas assim, a grande parcela dos médicos realmente tem condição. Já futebol, não. Futebol é... Cara, é 5% que ganha mais de 5 mil reais, se não me engano, e fica 1% que ganha mais de 10 mil, alguma coisa assim. É uma minoria absurda que ganha 10 mil reais. O que ganha milhões é 1% do 1. Então, assim, é... É a nata só. Então, só que daí a gente vê por cima, a gente vê o Neymar, a gente vê o pessoal da seleção e os pessoal dos grandes clubes, mas não vê que 98% tá... Cara, tá ganhando um salário e não vai conseguir... Vai chegar com 30 anos, acabou e não tem informação, não tem curso, não tem entendimento de nada, não tem aprendizado nenhum. Então, o que eu gosto assim de passar é, cara, busca alguma coisa em aprender em paralelo. Não tô falando pra desfocar do futebol, porque uma vez a gente conversou sobre isso e me cobraram, ah, você tá... Futebol é plano B. Não é plano B, porque tem duas opções, pode ter uma. Continua-se tendo uma, mas você não consegue uma hora por dia ler um livro, você não consegue uma hora por dia ouvir um podcast que vai te ensinar alguma coisa. Ouviu, pense nisso? É, ouviu, pense nisso, vai aprender já alguma coisa. Então, assim, dá pra você fazer isso e ir tentando em paralelo, não desfocando, mas já tentando também conhecer, ler, aprender. Com certeza vai vir outras ideias. E a educação é importante, né? Bastante. Porque o que acontece, né? Uma das coisas que a gente via acontecer muito hoje, eu não sei como é que tá, talvez você tenha uma informação melhor do que eu nesse sentido, mas o pessoal ganhava uma certa quantia em dinheiro, aí quando parava, quando para com 30 e poucos anos, porque a carreira é muito curta, o cara tá quebrado. E aí não sabe o que fazer porque não tinha cabeça, porque hoje em dia a gente vê um pouco diferente disso, mas ainda a galera que tá começando tem umas dificuldades em relação a isso, não tem? Tem bastante. Cara, isso aí é um dos pontos que a maioria também aconteceu isso, né? Porque, lógico, por um lado é isso que você falou, por outro lado também as pessoas em volta, por exemplo, hoje mesmo, nessa posição de empresário, nós na nossa empresa a gente procura... Trabalhar muito isso. Trabalhar isso justamente para, cara, já saber o que ele vai fazer, não o que vai fazer, mas como ele vai estar quando acabar a carreira. Quando acabar a carreira você tem que estar com patrimônio ou com a parte... Hoje vocês dão assessoria nesse sentido para os atletas? Assessoria financeira, temos um parceiro, lógico, igual o que a gente gosta de fazer. Eu não sou especialista nisso, então assim, a gente pega o melhor cara dessa parte... Para gerenciar a carreira. Essa parte da carreira. Para gerenciar a parte financeira da pessoa. E aí também vai dele querer fazer ou não. Eu não toco no dinheiro dele. A gente... Sugere. Sugere, exato. Aí vai, mas assim, eles entendem e boa parte faz acompanhamento e tem dado muito certo. Mas na minha época não tinha, porque também o empresário da minha época não fazia, só pensava na... que só pensasse nele. Mas não tinha esse pensamento de poder ajudar nessa parte. então todo atleta era por conta. E aí você não tem conhecimento nenhum, como eu disse. O jogador também não estudou. Então assim, a maioria vem de família simples, né? Família humilde. E não tem conhecimento nenhum de financeiro, não tem conhecimento nunca lidou com o dinheiro. Então assim, além de ter que ajudar, que isso também faz parte, de você ajudar a tua família, de você poder começar a ter uma vida melhor, você não tem o entendimento como você tem que investir, não nem guardar. E eu também, muitas vezes, durante um bom tempo da minha carreira, eu errei. Eu guardei, eu não investi. E guardar uma hora acaba. Investir ele, o teu dinheiro trabalha pra você. Então você vai estar investindo, o teu dinheiro vai estar retornando, enfim. E o guardar, na hora que guarda, você tá guardando, mas assim, vai começar a comer. Depois que você para, vai dissolvendo. Então assim, isso foi um aprendizado que eu tive, que eu gosto de passar. e hoje então, assim, tá muito mais fácil você poder ter isso. Estruturar essa tua vida. Estruturar essa parte, é. O atleta que não tem isso, aí é o que não quer, e aí quer, é a opção dele. Ou que extrapola demais, enfim. Também é natural, tem um momento ali que o cara, principalmente, que não tem realmente, praticamente nada, que vem do zero, você acaba ajudando a família. Então você acaba tendo, demorando mais tempo pra começar a, a poder investir. Mas aí que é o entendimento da gente mostrar que ele pode tentar desde o início segurar um pouco, né? Sim. No futebol, como o cara faz isso, ele ganha cinco, ele gasta cinco, ele ganha dez, ele gasta dez, ele ganha vinte, gasta vinte, ganha cem e gasta noventa e oito. Então, é difícil, mas tem que tentar ir mostrando. Equalizando isso. E você jogou em times, quais foram os times que você jogou? O Cianorte, né? O Cianorte, na verdade, eu só joguei um ano na categoria de base. então eu não cheguei a jogar no profissional. Aí eu joguei aqui no Atlético Paranaense, joguei no Atlético Mineiro, Vitória, aqui no Brasil, e a Napolina, no interior de Goiás, e Caxias. A Napolina foi mais pro final, né? A Portuguesa também, é, foi mais pro final. Depois eu joguei, não tá na ordem, mas eu joguei também na Espanha, no Real Valladolid, e em Sivasport, na Turquia, nos Emirados Árabes, no Aldeide, e em Portugal, no Nacional da Ilha da Madeira. Então eu morei em quatro países diferentes, no Brasil, né? Em alguns clubes aqui. Então assim, o que eu gosto de passar é o seguinte, eu passei aqui no Brasil, no Brasil não, na minha carreira, pelo lado bom, na Série A, alguns, algum Série A, também tive na Seleção Brasileira. Então eu peguei, peguei a parte boa, e depois aconteceu de algumas decisões erradas minhas, junto com lesões, que eu tive três ligamentos cruzados, e seguidos, algo também que não acontece, tipo, é muito raro, eu também não conheço ninguém que teve, já conheci atletas que tiveram três ligamentos, mas teve um, voltou, dois anos, teve outro, eu fui um seguido do outro. Então assim, entre o jogo que eu machuquei e o jogo que eu voltei, deu três anos parado, dois anos e dez meses. E três anos parado, teu mercado, não tem quem continue se mantendo nele. E aí realmente, depois desses três anos, meu mercado começou a ficar bem ruim. E eu também, como eu disse no início, não tinha toda aquela preparação que tem hoje, eu também não tinha a cabeça que eu tenho hoje para também fazer algo extra e tudo mais. Então a coisa começou no final da minha carreira a dar uma queda grande, assim. E aí foi um dos motivos que eu parei. Quando começou a ficar bem ruim, eu falei, ah, não vou continuar, melhor eu parar do que o que tem eu não quero e o que eu quero eu não tenho. Então eu vou parar. Então assim, eu passei pelo lado bom, pelo lado desse glamour, e passei pela realidade do futebol, que é alguns clubes não tão ruim também, mas assim, alguns clubes menores que jogam só estadual e tudo mais. Então eu vi essa realidade e aí eu conheço os dois pontos do trabalho ali, é o que eu gosto de passar para poder entender nos dois lados. E como que foi quando você chegou na seleção brasileira, por exemplo? Eu não sei quanto tempo você ficou lá, se foi amistoso. Eu fui para três convocações, foi para amistoso, fui para treinamentos na Granja Comari lá. E como é que é ser convocado brasileiro? Olha, a emoção é, na verdade assim, para ser bem sincero, eu não estava nem esperando. Eu nem estava naquele acompanhamento de ter a convocação e ficar naquela... Eu fui convocado para a seleção sub-23, a pré-olímpica, que tem nas Olimpíadas aí. Então eu não fui para... Só que eu já era profissional. Então assim, é competição já com atletas profissionais, mas não é a seleção principal. Principal. Mas a maioria dos atletas que estão ali... Vamos para a principal, é caminho natural. Exato, estão na principal. Até nesse mesmo momento, nessa época que eu estava, tinha o Robinho, que estava na principal. Tinha o Diego, do Flamengo, que estava na principal. Na época, eles até tinham jogado um jogo no principal e depois ido para a 23. Alexandre Pato, o Thiago Silva, enfim, teve o Rafinha, aqui de Curitiba, que jogou no Curitiba, perdão. Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo, que tinham bastante atletas que até hoje estão em atividade e que alguns muitos ali também estavam na principal. Então eu não estava nem esperando. E aí, quando aconteceu, você fica feliz, ao mesmo tempo você não entende, vamos ver. E aí aquela situação de chegar lá, você também fica sempre meio... Tenso, né? Tenso, não sabe o que vai esperar, não sabe o que vão pensar, não sabe o que você vai encontrar. Mas é um negócio bem, eu lembro bastante como é que você chega aquela... Ah, uma... Você está meio que no mundo da lua, você está meio que flutuando, sabe quando você está... Tão feliz, está anestesiado. Exato. Então assim, teve muita coisa que eu passei que também, no mesmo tempo, é meio que natural, sabe? Você está ali, não é natural depois que você está hoje, você fala, cara, mas na hora você acaba absorvendo rápido, ou seja, rapidinho. Pelo menos para mim, isso, cada pessoa tem uma forma. Mas eu acabei, tipo, nesse primeiro, foi um pacto de eu chegar lá, de eu ver, mas assim, logo depois, parece que eu estava... Parece que era normal. Ah, fui. Ah, fui convocado. Voltei, ah, fui de novo. Então assim, mas não era um negócio que eu falava, nossa senhora, tipo, sabe? Hoje eu vejo muito mais, tipo, um feito muito maior do que eu via na época. Tipo, foi muito... Foi realmente... Você não conseguiu sentir, né? É, foi meio que natural, assim, mas lógico que é um momento que você fica marcado. A sua vida, com certeza, antes seleção, pós seleção, mudou ou não? Profissionalmente falando? Cara, pouco. Isso muda ou não muda? Pode ser que mude, mas não é... Não é... É, tipo... Vai e vai mudar. Quanto mais cedo, ainda mais... Por exemplo, se for convocado para uma seleção sub-15, sub... Vai... Menos ainda. Menos ainda. Mas no meu caso ali, mudou pouco porque... É... Depois acabou que eu não tive uma sequência boa no clube. Então... Tem isso também. Você tem que estar bem ali, você tem que voltar e a sequência que você vai ter depois... Tem que continuar. Tem que continuar para daí, sim... Não confirmar, mas é... Poder que estar continuando em evidência e tudo mais. E aí vai também do lado do clube também, que eu acho que por um momento eu acho que o clube errou, para ser sincero. Mas enfim... É... Isso também não está... Algumas coisas... Não... Eu não gosto de fazer isso, de terceirizar a responsabilidade, mas tem alguns momentos que eu acho que... O clube, no caso, como eu vejo hoje também, tem que comprar umas brigas, sabe? Tem que comprar umas... Um atleta jovem que está vindo numa seleção, tem um atleta que talvez que não vá... No momento pode ser que ele seja até um pouco da superior a ele, talvez não merecesse... Ah... Ali no momento... Mas cara, é um ativo que você vai ter que você vai tirar tudo que você não tem há tanto tempo. Então assim, você tem que também instigar esse atleta mais jovem que ainda talvez não esteja tão preparado como o outro, mas vai ser melhor. Então você tem que ir instigando. Eu acho que faltou... Tipo, naquele momento faltou um pouquinho disso. E aí eu também, depois tem a minha parte que eu também não... Talvez não dê essa confiança para que eles fizessem isso. Então tem os dois lados. Tem os dois lados. Mas não foi assim... Me ajudou, claro, a visibilidade, mas não foi algo que transformou da água para o vinho. E hoje você trabalha com uma empresa que gerencia e tal? E quais são os jogadores que hoje estão aí com você? A gente trabalha mais... Quando trabalha com jovens, a gente procura pegar atletas aqui no Curitiba pelo fato de ter mais próximo de poder estar a suporte. E fora isso, a gente tem atletas no profissional, claro. A gente acabou de trazer um atleta... Acabou de trazer, não. Está jogando. Que é o Luciano RH, um do Atlético Paranaense. No Curitiba, a gente tem o Gabriel, o goleiro. Temos o Nathanael, o lateral. Temos o Biel. No Atlético Mineiro, temos o Otávio, que também passou aqui pelo Atlético Paranaense. No Flamengo, temos o Pablo, o zagueiro. Então temos alguns atletas importantes e estamos em busca de fazer um trabalho legal. É, está crescendo isso, né? Está ficando bom e vai melhorar isso, se Deus quiser. E aí no mundo do futebol, quem, não sei se isso é bom ou se é ruim, falar, não sei e tal, mas quem que é o cara mais gente boa e quem é o cara mais mala que você conhece aí nos boleiros? Dos antigos, você fala? Fala dos antigos e dos novos. Dos novos é bom falar? Será que é bom? Cara, dos novos é que assim, eu não tenho muito contato com todos os atletas. É que você tem contato com o futebol, né? Você vem com a galera, você conhece. Os atletas novos eu tenho com os nossos, no caso, né? Então eu não conheço os outros atletas para saber como é que eles são ou como é que não são. E da minha época que tinha, tinha uma figurinha, né? Quem era a figurinha da época? Porque eu joguei junto tinha o Clayton, que é um amigo nosso, amigo meu, que é uma figuraça que jogou no Atlético, o Predador, que chamavam ele. Esse cara é uma comédia. O Alan Bahia também, Alan Bahia, jogou aquela Bahia. Então tem alguns que a gente lembra, mas hoje eu estou nessa parte, esse contato todo a gente tem menos. Tem pouco, né? Tem menos, né? Até por causa da própria profissão que você está exercendo agora. O que é a seleção? O pessoal perguntou sobre a seleção do mais malo e o mais... A equipe, a equipe. Por incrível que pareça assim, vou ser bem sincero, os mais malos não estão na seleção. Os mais malos estão nos times achando que são bons. Até o Renato Gaúcho esses dias deu uma entrevista e foi bem legal o que ele falou. Perguntando do Soares, né? E aí ele falou, ah, perguntaram sobre como é que era o Soares. Falei, cara, o craque não dá trabalho. Quem dá trabalho é o cara que pensa que é craque. Então assim, o malo é a mesma coisa. Na seleção tem... Todo mundo é parceiro. Eu trabalhei também com o Roberto Carlos, que é o lateral esquerdo, foi meu treinador. O cara... O cara é uma figura. Uma humildade, o cara figuraça, tranquilo. E aí os caras que não eram nada, que se falasse não lembra quem é, é uma mala danada. Normalmente é mala. Só faz barulho. É, quem resolve é tranquilo. Legal. Você parou de jogar futebol e aí foi nessa época que a gente se conheceu, né? Um pouco logo depois você tinha parado de jogar, eu acho. Foi, eu parei, aí eu fiquei... Eu já tinha começado a ser empresário, mas estava numa... Estava numa... Assim, eu já meio que sabia o que era, mas não... Mas não assim, tipo, verdadeiramente, assim, Não é isso mesmo, tal, com aquele propósito que você até... me ajudou muito a descobrir, assim, que é realmente eu poder passar para esses atletas o que eu errei, não errar, o que eu acertei, potencializar neles e poder ajudar nesse caminho, na verdade, né? E que não tem só futilidade, não tem só a parte do... do... da ostentação, assim, você criar alguma coisa, algum legado. uma vida muito diferente daquela que as pessoas acreditam que é. Sim, é a parte... É mais assim, é a parte só do... Não é felicidade, é só o momentâneo ali, aquela alegria momentânea que passa, e as pessoas se pegam muito nisso. E aí, é o que a gente tinha comentado que é legal você passar algo que seja concreto, que é algo que você vá... A verdadeira felicidade, a verdade, a vida, enfim, algo que possa acrescentar e não só futilidade ou bobeira que não acrescenta em nada. Então, acho que o futebol acho que ele é carregado muito disso. Muito pelo lado do que, infelizmente, a gente vê com as atletas que realmente não tem muita bagagem, digamos, de ter vivido algo diferente, né? Então, assim, pessoas simples e tudo mais e que não tem conhecimento, muitas vezes. Então, não consegue... E depois que quando começam a ganhar muito dinheiro, aí só vê a parte de gastar em bobeira. Então, não consegue, às vezes, construir algo que engrandece a outra pessoa, que possa ver um cara esse sentido de exemplo, de poder fazer aquilo que ele está fazendo. Então, o que eu quero é que os atletas que a gente trabalhe, os outros meninos mais novos, vejam eles e sintam eles como exemplo, que possam pedir o que tem que fazer para ser como eles. Não só funk e nada contra, mas, enfim, só senta aqui e bobeirado que eu, enfim, não é o que eu quero levar. Tá. E na época que você jogava futebol, você tinha alguém que era teu espelho? Você olhava para ele e falou, cara, eu quero ser igual a esse indivíduo. Alguém que te influenciava, que te inspirava? Cara, isso aí foi uma das coisas que eu acho que talvez seja um erro, não sei. Mas não tinha isso. Não tive um cara assim. Isso que eu falei, não tinha, eu tinha como, por exemplo, o Ronaldo como atleta, como jogador. Sempre foi um cara que eu, para mim, ele é um dos melhores do mundo, sempre foi. Mas não, a vida dele, a pessoa dele, nunca foi o que eu queria ser. Nada contra ele, é um grande empresário, tudo mais. Mas, enfim, não é algo que eu queira. Tipo, eu busco outra coisa. E aí, então, nesse ponto, não tinha. Você não tinha uma inspiração? Uma inspiração, assim, de pessoa, como atleta, dele, do atleta, na pessoa, ele não tinha. Eu tinha, como eu falei, ele como jogador. Mas, de ser como ele é, assim, não tinha. E hoje, os meninos têm alguém? Você indica alguém? Você vê alguém? Por exemplo, o pessoal fala muito da dedicação do Cristiano Ronaldo, da postura dele. o Cristiano Ronaldo é um ponto. Esse cara, a parte dele profissional é exemplar. Então, o que ele leva de determinação, tipo, o cara obstinado, de cara que busca, de cara que já tem tudo e quer mais, esse cara que tem tudo e continua entregando, isso aí. Ele é um exemplo. Como pessoa, assim, eu não conheço, não acompanho muita parte, não conheço muita parte dele privada, claro, eu acho que ele nem passa muito isso, mas aí a gente tem até um exemplo nosso, que até estive com ele há pouco, que é o Gabriel, o goleiro do Curitiba. Esse cara é um cara sensacional, um cara que você pode falar para os meninos, fala com o Gabriel que alguma coisa vai aprender com um cara desse. Então, o cara que ficou líder dentro do clube, do elenco, e com certeza é algo que... É uma referência. É uma referência realmente que vai te acrescentar e que vai te ajudar. Então, assim, isso eu acho que é o ponto... E daí por conhecer também ele fora de campo, que ajuda muito, eu acho que é um cara que seria legal aí que todo mundo está acompanhando, poder seguir o que ele busca, que é muito bacana. Esse é um cara legal para a gente trazer aqui, né? Pô, eu tenho que... Eu vou falar com ele aí. Vai que ele vem aqui, né? Exato. Ainda mais que eu sou torcedor, já vou pedir para ele assinar uma camisa. Vou fazer esse convite para ele. Legal. Vai ter pena dele, né? É, eu tenho que ver se de repente é possível. E diz uma coisa, a gente sabe que o futebol tem muito do talento, da habilidade e tudo mais, né? E a gente tem várias histórias de pessoas que não eram talvez tão disciplinadas assim, mas elas desempenhavam muito bem no futebol. O futebol mudou bastante, né? Muita força, muita preparação física e tal. Tem como o cara ser ultra, mega, super power como o jogador e ser indisciplinado? Consegue ou não consegue? Ou a disciplina faz parte do negócio e não tem como fugir? É que o que eu acho assim, ele vai conseguir, mas por pouco tempo. Ele não vai ser um Cristiano Ronaldo, por exemplo. Então ele vai conseguir durante um tempo, um ano, sei lá, há dois anos, eu também não sei o tempo que ele vai conseguir, mas não vai ter constância de muitos anos no topo. Porque, igual eu falei no início, pra mim o start é o talento, então tem que ter o talento. E aí depois, hoje em dia é muito mais do que antes, que até antes, o talento contava muito mais. Porque não tinha, como não tinha toda essa preparação, era um pouco de preparação, claro, mas era talento. Então assim, você via muito mais talento jogando do que força, do que força. hoje não, hoje é muito preparado, hoje todo mundo, hoje vamos supor, eu acho que não tem jogador ruim, mas lá vai, aquele jogador ruim, o jogador ruim, digamos assim, ele tá tão preparado, mordendo o asfalto. Ou mais do que o outro, bem talentoso. E ele consegue daí, poder competir igual. Então assim, hoje a gente já tá muito mais nessa parte de trabalho. Então eu acredito que, ir fora de campo, reflete nisso. Não é à toa que o cara vai, na hora que é pra ir, machuca. O cara vai, tá saindo faz três semanas, não dorme direito, não se alimenta bem. Ou seja, balada é um negócio que... É, eu acho que tudo tem a hora, né? Acho que também ninguém, acho que a hora certa pra tudo, você ganhou um campeonato, você ganhou um puta de um jogo importante, você que vai sair, tomar uma cervejinha ali, você vai sair, tomar um vinho com a família. Cara, faz parte também, você é um ser humano como qualquer um. Então beleza, o que não pode, o cara também sair de segunda a sexta-feira, o corpo não aguenta, até acordar quatro e treinar às oito, todo dia, vai chegar uma hora que vai dar, né? Vem a conta. Então eu acho que consegue, em relação a quem tem muito talento, consegue, talvez, sobressai um pouco, mas não vai conseguir por muito tempo. E hoje, quanto menos, aliás, quanto a esse talento, você talvez tendo bastante, nem assim, talvez seja suficiente você chegar em algum lugar. Você vai ter muito que trabalhar. Então, como eu falei, o talento é pra começar, mas o trabalho vai ter que superar o talento uma hora. Aí o cara que tem mais talento e mais trabalho, aí com certeza vai... Vai fazer uma diferença. Porque hoje em dia é isso, você vê o próprio Cristiano Ronaldo, ele é muito trabalho, mas ele tem muito talento também. Não adianta também você querer achar que vai fazer... Você pode trabalhar o mesmo tanto que ele, não vai ser ele. se ele tem talento suficiente pra estar onde ele está. Então eu acredito nisso. Também ele... As pessoas às vezes confundem. Acho que ele só trabalha. Não é só trabalho. Pode colocar outra pessoa fazer o mesmo tempo que ele faz de tudo que não vai ser igual. Ele tem... Tem uma grande dose de talento. O talento é enorme. Sim. Quando eu falei que ia conversar com um empresário de futebol, teve uma pessoa que me perguntou sobre um cara. Eu não sei se você sabe responder isso, se você pode responder isso, se está na tua ou sabe responder isso. Mas o tal do Hendrick, ele vira ou não vira? Vai ser um cracão de futebol? Cara, acho que já virou. Já virou, né? Tipo, é um menino muito novo. Tem 16 anos, se não me engano. O cara é uma preciosidade. Sim, já foi vendido, já está vendido. Mesmo assim, tem jogado, não tem feito tantos gols ainda, mas tem jogado bem esses últimos jogos. Então, eu acho que esse aí já com certeza... Lógico, aqui no Brasil, a gente já viu que ele tem condições. Ele, o que vai acontecer muito ainda, que eu acho, é que ele vai oscilar. As pessoas confundem, acham que no momento de oscilação, acham que ele não está pronto. Aí ele vai arrebentar daqui a pouco. Ah, esse cara é um fenômeno. Isso acontece muito aqui. E quanto mais jovem, mais oscila. Normal, né? Então, assim, ele vai oscilar bastante ainda, mas eu acho que pronto, ele já está. Até porque ele está disputando, está no profissional, titular do Palmeiras. Então, assim, pronto, ele está. Pronto, é. Mas talvez não 100% preparado. É quando ele for para fora da mesma forma. Ele vai ter que aprender e vai oscilar, mas eu acho que já vira. Aliás, virar, ele já está virado já. Já está virado. Já é uma verdade, é uma realidade. Sim. E uma questão. você já jogou algumas decisões na vida, final de campeonato. Qual que é a pressão emocional, cara, de você entrar numa final, no estádio lotado e a galera, cada passe que você erra, os caras vão para cima. como é que é isso no coração do jogador, na mente do cara? É, tipo, é legal que, assim, nós, como, essa parte emocional, ela é, sei lá, quantos por, 70%, não sei. Ah, eu acho que é mais. Mais, é. Enfim, ela é muito grande. Na hora que você vai entrar no jogo ali, é muito forte. Até a gente vê quando é um jogo qualquer, você vai jogar... Mais relaxadão. É, um jogo grande, um time grande, quando um time pequeno tem um campeonato pequeno, lógico que você vai estar, se é profissional, você vai estar, mas, cara, a tua motivação não é a mesma do que você estar indo jogar na final do campeonato, você estar com o estádio cheio, você sair do CT, a torcida já está esperando, dentro de fogo, enfim, no aeroporto. É um negócio que você já vai, cara, vai pilhado. Então, assim, essa parte você, é muito diferente da forma com que você, até parece que o jogo, você vê de outra forma, você... E aí vai de como cada um está emocionalmente, se estiver preparado e confiante, né? Aí isso ajuda. Agora, se o cara está numa fase ruim e vem num momento de estar sem confiança, isso aí, aí ele acaba de se entregar inteiro. Mas é muito nítido a força mental que tem um jogo. Então, isso é muito claro, sim. Até em relação, até quando a gente vê, também até cobranças de pênaltis, né? Todo mundo fala... Eu ia chegar nessa questão, como é que é bater um pênalti numa final com a resposta no teu pé, cara? Pênalti é falar sorte, muitas vezes, é loteria e tal. Por que eu estou te perguntando isso, né? Porque uma vez eu estava assistindo uma final e aí o jogador do coxa foi lá e errou o pênalti, né? Meu grito foi o quê? Pô, cara, um gol desse tamanho, velho. Você faz isso aí, só isso aí o dia todo, você me põe essa bola para fora, dá vontade de lá de meter a mão na orelha do cara. Mas isso quando eu era pequeno, né? Eu não pensava. Pequeno acho que eu nunca fui, mas quando eu era mais jovem. Mas assim, aí hoje, quando eu entendo essa questão emocional, eu fico imaginando a pressão, a carga emocional que tem em cima do cara. Porque por mais que ele tenha treinado, por mais que isso, por mais que aquilo, o negócio é nervoso, cara. É lógico, quanto mais treino você também está tendo, quanto mais você treina aquilo, mais você vai bem no treino, mais confiança, você fica naquela mesma ação. Mas isso é um ponto. a hora do momento ali, do jogo, com certeza, também assim, o quanto você está no jogo bem, se está bem no jogo, você está confiante. E quanto mais você também tiver esse controle de se caso vai mal, continuar confiante, porque a diferença é essa. Quando você está indo bem, é fácil você estar confiante. Se você está bem, você está confiante, porque você está bem. Aí fica mais fácil. Mas quando está mal, é a questão de você continuar para acertar a próxima e não ter medo. e lógico, isso é que eu acredito que seja um trabalho muito que dá para ser feito em relação à parte mental, que eu também, quando eu jogava, nunca fiz. Hoje é trabalhado muito isso. Hoje é trabalhado muito e é importante, eu vejo como diferencial. Mas durante o jogo ali, esse treino, a pessoa que está bem preparada mentalmente, eu acho que vale mais do que o cara que está bem preparado do treino, falando num pênalti. E no pênalti, cara, bater o pênalti, chutar num lado ou do outro, todo mundo sabe. Lógico que o melhor, o pior. Mas o momento ali de você estar confiante que conta muito. Que aí vai nesse ponto de você pegar mal e chutar para cima, de você não conseguir observar assim, um milésimo do goleiro sair antes e tocar no outro lado. Então assim, aí vai de você estar tranquilo e você estar acreditando e confiante. Tanto é que assim, eu bati alguns pênaltis em relação à parte de decisão e aquele trajetinho que tem do meio até o, do meio do campo até a marca do pênalti, quando você não está meio com medo, demora para passar que você está andando uns oito quilômetros e você vai pensando se eu errar, eu estou morto, o que eu falo da vida, o que eu falo da vida, você ora, tudo que é oração que você lembra na hora. Eu lembro que assim, quando teve lance que apenas que eu bati que eu não lembro desse caminho. Você estava tão confiante que foi? Eu estava tão confiante que eu fui, coloquei, eu sabia que eu ia fazer gol, sabia onde eu ia bater, sabia que eu ia fazer, porque assim, isso também é a outra parte do treino. Tem pessoas que já sabem onde vai bater, tem pessoas que escolhem na hora, tem pessoas que batem de acordo com o que o goleiro sai antes ou não, enfim. Como eu nunca treinei dessa forma, de esperar o goleiro sair, que nem o Neymar faz, por exemplo, isso aí é muito difícil. Todo mundo acha que é fácil esperar ele, ah, por que não espera ele olhar e vai no outro? Vai fazer isso e ele tropeça na mão. Então assim, é fácil. É fácil para quem está olhando, é fácil. Tem diferencial. É muito difícil. Então assim, isso aí eu nunca fiz. Nem tentei. Então eu fazia o que eu sabia, que era eu escolhi um canto e... Senta o pé. É. E aí eu, cara, esse trajeto eu não lembro e até na hora do pênalti o goleiro falou, eu falei, cara, vou baixar para fora. Ele falou, pior que eu não vou. E aí estava tranquilo, fiz o gol e está feito. Então assim, ali a confiança é muito, é sempre, sei lá, 90%. Legal. E é, eu imagino que seja assustador esse negócio. E aí, quando erra? Ah, quando erra você volta a balaça, você volta lá e já é problema. Como é que você volta para jogar? Eu volto porque você nem quer voltar, você já quer ir embora. Mas é, tipo, futebol é uma montanha russa de emoção. Eu sou, tipo, apaixonado por futebol porque, assim, futebol ele traz uma realidade da vida, tipo, é uma faculdade da vida em relação a tudo. Em relação a você ter confiança, em relação a hierarquia, você respeita o melhor, você respeita o presidente, você respeita o treinador, enfim, o diretor, o treinador e o atleta, você respeita o capitão, você respeita o melhor do teu time. Então tem hierarquia, tem ali a parte de confiança, tem a parte disso que eu te falei, de não ser coitadinho, ser humilde, tem muita coisa que você leva para a vida. Futebol, para mim, assim, é uma faculdade. E se você não tiver essa postura, você não vai virar, né? Não. É não porque a concorrência é muito grande e alguém tem que estar fazendo isso bem feito. Isso tem que fazer também. Senão não pega, não tem jeito. E você diria assim, né, cara, qual foi o jogo histórico para você? Um jogo que você falou assim, cara, esse jogo me marcou de uma maneira feroz, assim. O que aconteceu nesse jogo? Como foi antes, depois e tal? Esse jogo que aconteceu, você vai gostar desse jogo que eu vou falar agora. Será que vou? Eu não lembro. Pior que eu sou ruim de data, mas eu não lembro. Não precisa falar a data. É, foi doido. Eu não sei. Foi a final contra o Curitiba. Naquela final, a gente estava muito bem no jogo. A gente estava ganhando 2x1, se não me engano. Só que a gente tinha que fazer 3x1. Só que assim, você consegue sentir durante o jogo também, que você está bem, que o time está bem, que você vai fazer um gol. Você meio que sente que uma hora você vai fazer o gol. Só que esse sentimento não aconteceu. Só que assim, estava muito bom o jogo. A gente estava muito bem, estava atacando, estava confiante em todo mundo num dia legal. E aí, nesse jogo também, que foi essa final que a gente acabou perdendo para o Curitiba, eles foram campeões, paranense, a gente perdeu. Tinha também um observador de um grande clube fora me olhando para poder ser vendido. Então assim, estava numa final, estava com o cara vendo, estava que eu podia ir embora, ser vendido. Você sabia que o cara estava ali. Sim, sabia que ele estava ali, que eu podia estar indo embora e tal. E aí, eu no jogo, estava 2x1 e aí acabou que, para falar a palavra certa, uma cagada lá, o Curitiba fez um gol que não sei do nada lá, fez um gol que nem eles entenderam. Foi um balão para frente, o Henrique Dias, o atacante que tinha na época, fez um gol de cabeça. Eu não lembro disso. aí matou o Nosa. Deus, obrigado. Valeu. Aí matou. Mas aí, ali foi um jogo que assim, que eu lembro que eu chorei, cara, voltei para o vestiário assim, que cara, desolado, falei, cara, não acredito. Então foi um jogo que me marcou assim, que estava todo mundo, foi uma final bem legal, bem bonita assim, torcida lutada também, acompanhando, aí tinha o pessoal me vendo. Enfim, acabou que eu também não fui vendido. Mas foi, mas não, acho que não foi por isso, mas foi um jogo que me marcou. E teve um jogo assim, esse foi mais ou menos, bom e ruim. Foi bom pelo contexto, e ruim porque não aconteceu a vitória, ainda bem. Mas e, e teve um assim, muito ruim? Porque você disse que você vivenciou o... Ah, muitos ruins, teve alguns, mas não... Aquele assim que você fala assim, cara, que esse jogo não tivesse acontecido. Tinha jogo que, eu não lembro que foram vários, mas tinha jogo que você fala, cara, tem que acabar logo esse troço, que não dá vontade de falar, me tira logo de campo, porque está feia a coisa. Mas sinceramente, eu não lembro de um jogo assim, desse que me marcou assim, tal jogo... Esse ficou... É. Alguns jogos, lógico, você acaba indo mal, é natural, e como eu falei, foram vários que foram mal, mas não tem um assim, especial. Legal. E o jogador começa a quanto? 10 anos mesmo, 11 anos de idade, quando que você começa, que o menino pode dizer assim, legal. E como é que é essa carreira? Tipo, com 10 anos começa, quando que ele pode se tornar profissional, como é que funciona isso? Cara, 10 anos ele começa a jogar um salão, disputar um torneiozinho aqui, de futebol, de campo, mas assim, é uma iniciação que chama. Então, até os 14 anos, chama iniciação. a partir dos 12, 13, começa, como está ficando próximo da formação, que começa a partir dos 14, aí começa a ficar mais sério para você tentar ir para um clube. Então, a partir dos 13 anos, já tem que tentar ir para um clube, por exemplo, Atlético Paranaense, Coritiba. Aí você vai fazer 13, 14 anos, aí nos 14 anos, você vai assinar o primeiro contrato de formação, que chama. Que é um contrato que você vai estar já registrado no clube, só que você não tem contrato profissional ainda. Aí, com 16, que você pode assinar o primeiro contrato profissional. Mas aí é minoria, aí já filtra uma grande parte que... Já passou a peneira geral, né? É, que alguns atletas vão assinar com 16, aí pode assinar com 17, com 18, enfim. E a partir disso, você assina o contrato profissional, e aí você sabe o profissional até 20 anos. Hoje em dia, está cada vez mais cedo. O fera mesmo, que a gente chama, com 17 anos, ele já está começando a treinar, a jogar no profissional. Com 18, já está se firmando. Com 19, está sendo vendido. Então, as maiores transferências que tem hoje no Brasil, elas são até os 20 anos para o exterior, né? Então, assim, lógico, não é porque também não subiu profissional, não foi vendido ainda, que ele não vai com 20 anos, que é ainda a idade que dá a última idade, que ele vai subir e vai ser profissional, jogar profissionalmente no profissional. E aí, a partir dos 20, que aí realmente estourou a idade de base, e vai ter que ser profissional em algum lugar. Aí começa a carreira dele no profissional. Mas os diferentes mesmos começam, já sobem e jogam com 17, 18 anos. E aí a exceção, que é o fora da curva, que daí é o caso, por exemplo, do Ender, que ali, tem meninos assim, Neymar, enfim, que é 16 anos. E aí os caras vão arrebentando. É. E muita história bacana que aconteceu nessa vida de goleiro. Cara, tem bastante... Conta umas coisas inusitadas aí pra gente, velho. Como é que é essa vida? Como é que foi nesse tempo? Enfim, as viagens que você fez? É, viagem foi algo... Isso é algo bacana, né? A gente poder viver. Eu nunca... O que você aprendeu nisso? Que você possa dizer, pô, aprendi isso. Cara, você aprende assim, também em cada momento que você vai, você aprende alguma coisa, porque você tá mais preparado, você tá mais velho, você vai pra algum lugar, você tá mais novo. Enfim, eu até nessa trajetória, eu até tive algumas coisas que eu aproveitei legal, assim, que foi, eu fui pra Europa Novo, então assim, novo, tinha 23 anos. Mas assim, pude aproveitar a Europa. Aí quando eu fui pra, por exemplo, pros Emirados, pra Arábia, pros Emirados Árabes, perdão, já tava mais velho. Aí você começa, aí quando você tá mais velho, você começa a curtir um pouco mais, entendeu? Você começa a querer entender a cultura, você começa a querer se enturmar ali, saber como é que funciona o país, então. Já quando você é meio novo, você meio que, você tá lá, cara, você quer jogar e, você meio que não, pelo menos eu, não tive esse, isso que eu acho que faltou, que eu gosto de falar, cara, aproveita, tipo, eu fui um cara que não curti muito o momento, sabe? Não tive aquele negócio de, de saborear, assim, o momento. Pra mim era tudo natural, tava como se nada estivesse acontecendo. Então assim, eu acabei que, as coisas aconteceram e foram sempre muito rápidas, assim, pra mim. Mas o que eu achava legal, é lógico, você conhece país, conhece cultura, né? Cada, ou a Europa, eu acho muito bacana, mas assim, os Emirados foi algo legal, na Turquia, que eu também vivi, que, muçulmano, que, a questão do, as orações dele lá, tipo, algo totalmente diferente. Então você acaba passando por situações, assim, de, de, das mulheres que estão totalmente vestidas, e, e a tua mulher, ela não precisa se vestir igual elas. Você era casada nessa época, né? Sim. Mas elas não podem, por exemplo, ir de shorts. Minha mulher, só podia sair de calça, e, camiseta, com manga curta. tinha uma vez que a minha menina foi no mercado lá, ela tava de short, bermuda, assim, como brasileiro, todo brasileiro usa no verão, shortinho, curto, mas não curtinho também, shortinho normal, short jeans. E aí chamaram a polícia pra, pra, pra prender a menina, sei lá, e nós saímos fora pra não ficar nem, Mas, então, assim, essas culturas, essas coisas, eu acho bem legal, e foi algo que a gente sempre gostou de passar, assim, eu acho bem legal. Legal. E é chocante esse negócio de cultura, por exemplo, na questão dos Emirados, é muito diferente, né? É bastante diferente. Tanto é que, dificilmente você vê algum brasileiro, assim, ficando muito tempo, lógico que tem alguns, mas, assim, poucos que ficam lá há 5, 6 anos, que é muito diferente. Desde essa cultura toda de comida, de comida até que você consegue se adaptar, mas essa parte de, do pessoal lá, ser mais fechado também, e você da mulher não poder fazer muita coisa, tipo, a família, o que é legal é que você vive muito em cima da família, você não tem muito o que fazer. Se passeia, só você, não tem, tipo, ela não faz amizade, porque a mulher do cara você não conhece, pelo menos eu, a gente não conheceu, minha esposa não conheceu mulher de ninguém, assim, dos árabes, porque elas não frequentam os mesmos lugares, até o próprio casamento, uma parte é o homem, a outra parte é a mulher. Então, assim, você só fica com, ou com os brasileiros, ou sozinho. Tinha outro brasileiro, no teu time que você jogava lá? Tinha, tinha mais um Moreto, que morou no interior de São Paulo, ele é a esposa dele, então a gente ficava meio, todo dia junto, porque, uma facilita. Ah, fica mais fácil. É. E, essa vida atual, que você tem de empresário, como é que, porque, quando a gente conversou, você falou assim, cara, a única coisa que você fazia é futebol. Como é que é essa vida, de ser um agenciador, um empresário, uma pessoa que viaja, buscando novos atletas, novos talentos, como é que você gerencia isso na sua vida? Como é que é isso pra você? Como é que um cara pode se tornar um agenciador, por exemplo, de futebol? O cara tem que ser boleiro pra ser... Não, isso até é um ponto, agenciador, se quiser ser amanhã, você pode ser. Você e qualquer um. Então, isso é um ponto... É mesmo? Eu acho até que nesse ponto, eu acho meio errado, na verdade. Mas, porque assim, não precisa de, não precisa nada, você ser agenciador. Ah, vamos falar que você pode fazer o cadastro na CBF, tal, que você pode fazer, qualquer um pode fazer, mas assim, se você quiser amanhã... Se você for o vizinho, por exemplo, do Neymar, e desde pequenininho conhecer ele, e ele confiar em você, e você, sei lá, tá orientando ele ali, você vai virar empresário dele, você vai fazer os negócios, e vai ser empresário. Então assim, hoje empresário de futebol, por ser também uma questão que comercial, igual eu falei no início, que realmente o futebol envolve dinheiro, e tem dinheiro pesado mesmo, então assim, só que daí também tem aquele outro ponto, que ele é igual de jogador. Poucos, fica na mão de poucos, mas todo mundo vê que acho que todo mundo é... Dá pra ganhar dinheiro, todo mundo ganha dinheiro, e não é assim na prática. Exato, e aí entra qualquer um que não sabe nada, porque conhece o vizinho do Neymar, por exemplo, e aí ele virou empresário, o outro, não dá conta, mas o padeiro quer ser, conhece o primo do cara do Curitiba, e vira empresário, e aí é um meio muito amador, assim, pouco profissional. Hoje em dia já tem mais, como tudo, hoje em dia você tem mais conhecimento, de buscar conhecimento, mas assim, futebol o que vale mesmo, é network, é contato, e conhecer relacionamento. Então, se você tiver isso, lógico que você tem que entender futebol, mas, cara, pra ser sincero, você tem que conhecer o jogador, e aí ter o relacionamento pra fazer o negócio. E aí eu acho um pouco errado, eu acho que você tem que aperfeiçoar, você tem que buscar, você tem que dar esses outros suportes pros atletas. Tem que dar estrutura, né? Tem que dar estrutura, mas, enfim, na prática mesmo, poucos fazem. Hoje em dia, cada vez mais, tem também, tem pessoas fazendo. Então, já na minha época, que se tinha dois fazendo no Brasil, hoje já tem duzentos. Tipo, isso também, claro que aumentou. Então, estão mais preparados, mas ainda é uma margem, é um pequeno que fazem, o resto é muito amador. Tipo, é muito, não fazem nada, é muito, fazem de qualquer jeito. Hoje a empresa de vocês tem uma estrutura muito interessante, né? Vocês trabalham psicológico, vocês trabalham financeiro, vocês trabalham na gestão da vida dessa pessoa. A gente busca... Fala um pouquinho sobre a empresa de vocês. A gente busca dar esse suporte, esse gerenciamento real da carreira mesmo, fazer já um plano de ele poder já saber, igual eu falei, da parte financeira, quando se preparar, já desde agora, independente se ganha cinco mil, quinhentos reais, cinco mil, quinhentos mil, o cara que é educado financeiramente com quinhentos reais, guardar, seja, cinco reais, ele vai, quando tiver quinhentos mil, ele vai guardar cinquenta mil. Então, assim, na proporção ele consegue, mesmo que seja menos, lógico que é mais difícil, mas é a questão da educação financeira ali é uma das partes que a gente busca mostrar. É toda essa parte, a área contábil, a área fiscal, a parte também da parte de sefalo mental, enfim, até quando vai para o exterior, o pessoal acompanhando, poder deixar a pessoa só para jogar, preparar desde imóveis para casa, carro, abre conta, ver a questão da parte... É uma gestão verdadeiramente, a parte tributária, porque assim, tem muitas coisas que acontecem que você vai para fora do país e para mandar dinheiro para o Brasil, pode ver que forma que você vai mandar pagando menos imposto, não que você vai pagar, mas pode pagar menos, dentro da lei. Então, assim, toda essa questão tributária também, enfim, faz um gerenciamento total para o atleta poder, a questão da logística, ele poder ajudar. Só joga bola. Só joga bola. O resto deixa que a gente corre atrás. A gente mata no peito e faz. Mas a parte dele é a principal, para ser sincero. Se ele não joga... Se ele não fizer isso, ele não tem ele. Então, assim, lógico, o que a gente fala, a gente ajuda a melhorar, a gente potencializa. A conforto. Não, potencializa o que ele está indo bem. Se você está indo bem, vai potencializar para estar melhor. Mas, por exemplo, eu até falo, você não tira o cara do zero para o cem. Isso aí, milagre, só Deus faz. Então, a gente ajuda, mas não tira o do zero para o cem. Então, assim, a maior parte é ele que faz. A gente potencializa para poder estar cada vez melhor e crescendo. Mas, milagre, não tem. Não tem jeito. Só com Deus. Você deve ter visto muito jogo de futebol já, tanto de campo como de fora, né? Você gosta de futebol. Volta e meia, eu te vejo nos estádios ainda. Bate uma foto, estou aqui, estou ali, estou lá, às vezes secando o meu time, mas tudo bem. Mas agora você não pode secar muito, tem um monte de jogador nosso. O time tem que ganhar agora. Então, agora você torce para o coxa também. Pior que no Paraná, eu torceria para todos os três clubes na Série A. Porque para nós é bom, é importante para o Estado, para o futebol local. Então, assim, eu torceria, mas infelizmente o Paraná, por exemplo, não está legal e espero que os outros clubes permaneçam na Série A esse ano. A coisa vai ficar legal esse ano. Acabou. Você já viu muito gol, não viu? Sim. Qual foi o mais bonito que você viu, tanto no estádio? Qual foi o gol mais top? Cara, esse gol foi antológico, como dizia aquele narrador. Teve um gol que eu... Até foi até o... Eu estava nesse jogo, até por isso que eu lembrei dele. O Denis Marques, que era um atacante que o Atlético tinha, ele fez um... O cara, se eu não me engano, até foi contra o Paraná. Até tem uma placa dele lá que o clube fez para ele, que ele dominou tirando de um, aí driblou outro, deu uma meia lua no terceiro zagueiro, assim, e bateu por baixo do goleiro. Esse gol do Atlético, do Denis Marques, foi bem bonito, assim. Acho que dos que eu ouvi, pelo menos que eu lembro, assim, que até por... Pelo caso de ter sido um gol de placa, porque realmente ele ganhou uma placa, acho que foi isso. Qual foi o gol mais bonito que você fez? O que eu fiz mais bonito? Cara... Vou te falar que eu só fazia... Eu fazia gol feio, eu gostava de fazer gol feio. Porque eu era aquele centro avançado, que só empurrava. Aí você fala, pô, você só faz gol feio, só faz gol fácil. Eu faço, mano. O difícil é você estar no lugar certo pra fazer o gol fácil. O gol fácil é fácil, realmente. O difícil é estar ali pra fazer. Então, assim, eu fiz poucos gols bonitos, pra ser sincero. Que eu lembro, cara, teve um contra o... Pô, eu nem lembro contra quem foi. Mas, assim, eu driblei o cara na entrada da área. Pô, você driblou o cara da área. Estitei de esquerda, assim, no alto, na gaveta. Acho que foi bonito. E teve um contra o Vasco que eu gosto também, que eu saí bem de trás. O cara lançou a bola. Eu era rápido sem a bola, assim, eu sempre fui... Eu ganhei do zagueiro na corrida. Coloquei na frente, chutei cruzado. Então, o que eu lembro, assim, foi isso. Então, gol bonito, realmente, eu não gostava. Eu não sabia fazer muito gol bonito, não. É que você estava no lugar certo. É o que vale é o gol pra dentro, né, rapaz? O que vale é a bola dentro. Isso aí tem bastante, mas gol bonito não... Bom, em 44, 45 jogos, fez 49 gols, então fazia gol e tudo quanto é jeito. Tem uns caras aí que fazem, que sabem fazer. São técnicos, são habilidosos, conseguem fazer umas coisas. O Neymar, por exemplo, é um cara que eu acho que é muito legal. Joga muito e os gols que ele faz ali, até ele fez uns esses dias atrás, que foi... Pintura. É, não é qualquer... Aí você vê que não é qualquer um que faz. É. É, você mesmo dizia, né, que você era meio machadão, né, ver o negócio era ver a outra bola pra dentro. O meu negócio era esse, era você estar bem posicionado e finalizar. Não tinha muito drible, não tinha muito... Lógico, de vez em quando você quebrava um galho, mas não era a qualidade principal. E essa questão, né, como é a visão de jogo, né? Você vem do treino, vem de posicionamento, vem do quê, cara? Que você tá ali na área, tá bem colocado pra fazer esse gol. Cara, isso aí é... Como é que é isso? É feeling, é o quê? É, deixa eu falar. Muita parte é feeling e outra parte é você, tipo, conhecer. Conhecer teu colega? Conhecer, não. Conhecer é, tipo, conhecer... Cara, tá indo... É... A jogada tá indo... Muitas vezes a jogada tá indo dentro da área, tá indo pra um lado. Muitas pessoas, muitos atletas vão junto pra lá. Tipo, eu ia pro lado sozinho. Que, às vezes, a bola sobra ali, você faz... Por isso que faz gol fácil, às vezes. Então, assim, ou tá ali, não é fácil. Ou tá ali, você se posicionou pra tá ali. Aí a bola veio, aí você faz gol fácil. Muitas vezes, assim, você esperava uma respingada, porque você sabe que o cara vai... Talvez ele tire, se não aconteça nada. Mas talvez ele realmente respingue de uma forma que você não vai alcançar, dá uma casquinha, sobe pra você atrás e faz o gol. E o resto é phoenix, porque muitas vezes a bola sobra, porque, igual eu falei, sobra onde você tá. Que daí você se posicionou mais ou menos imaginando o que podia acontecer e realmente sobra ali. Eu costumava dizer que você era largo, rapaz. Porque a bola sempre chegava onde você tava. Mas esse largo aí, ele tá ali por ter noção. Tanto que esses dias eu tava vendo um jogo... Não é de graça, né? É, eu tava vendo um jogo, até que eu tava assistindo junto lá com o pessoal, e eu até mostrei na TV, assim, depois passou o replay, o cara foi na linha de fundo no chão e tocou pra trás. E aí o atacante, ele pegou e veio junto com os dois zagueiros aqui pra finalizar no... pra finalizar no primeiro pau ali. E aí eu falei, cara, faz as... Tipo, finge que vai no primeiro pau e vem aqui no segundo pau correndo sozinho pra trás. Se o cara lançar ali, lógico, daí vai também do outro companheiro que consegue acertar esse passe ou te ver ali. Mas, enfim, muitas vezes também o cara que tá cruzando ele não vê. Ele manda pra área. Ele não fica vendo quem tá ali, aonde vai lançar. Ele lança. Então, assim, se por algum motivo ele lançar ali onde você tá, você vai tá sozinho, você vai fazer o gol. Aí o cara, por outro motivo, ele lançou onde o pessoal tava, o zagueiro tirou e ele não fez nada. Então, assim, é muito largo, mas tem leitura, sabe? Tem uma leitura e feeling de você poder tá bem condicionado. Legal. E se você fosse deixar, assim, uma... pra gente encerrar, né? Um pensamento, uma palavra, dessa questão da disciplina, do respeito, do preparar-se que você comentou, né? Pros jovens de hoje, pros adolescentes, enfim, pra que eles possam dizer assim, cara, eu posso buscar essa questão do futebol ou eu já tenho que tomar um rumo na vida e mudar e tal? É, isso é difícil porque cada um é... cada caso é um caso, é meio... não tem muito como falar assim e servir pra todos. acho que futebol com tudo é muito pontual, então não dá pra generalizar. Mas um conselhão, assim, você pode dizer. Mas um conselhão que eu dou, assim, não só pro atleta, mas pra... Cara, é você primeiro é você se conhecer. Eu gosto muito dessa parte de autoconhecimento. Que a partir disso você vai poder saber teus limites, saber tuas forças. Aí sim, outro conselho é você se potencializar nas tuas forças. Dentro do que você é bom, você querer ser melhor ainda e não querer, às vezes, melhorar um pouquinho o que você é ruim. Cara, se você melhorar o que você é ruim e não melhorar o que você é bom, você vai ficar mediando e vai virar medíocre. Então, assim, eu prefiro ser melhor em uma coisa do que ser bom em várias, né? Então, assim, procura... Mas pra isso também, igual eu falei, então o primeiro conselho é você se conhecer e a partir do que você conseguir ali... Você não vai conseguir também se conhecer rápido. Mas no trajeto as coisas não vão começar a acontecer. No trajeto você vai começar a pegar uma coisa, você vai começar a entender outra. Aí você vai juntando aquilo e você vai acabar alguma coisa tirando. Então, é se conhecer e potencializar o que você tem de bom confiando em você sem se menosprezar pra poder alcançar os seus objetivos. Legal. Muito bom. Muito obrigado, Pedrão. Que os atletas aí que você tem logo estejam na seleção brasileira também. Amém. Vamos lá. Daí você convida a gente pra assistir um jogo. Com certeza. Leva a gente pro camarote lá, pra tribuna de honra, enfim. Aí vale. Ah, só aí vale. Mas é um cabeção, meu. Mas tudo bem. Valeu, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Uma alegria. Saber mais um pouquinho da tua história, enfim. Trocar esse assunto aí. Eu que agradeço. E como falei no início aí, é sempre um prazer. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado pelo... Sou um cara muito grato à tua vida e que Deus te abençoe pelo que, com certeza, vai ajudar muitas pessoas. Valeu, cara. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.